A verdade existe ou ela é relativa? Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje a gente vai conversar aqui na playlist do Brevemente sobre uma frase, uma citação muito importante de um sofista do Protágoras que diz o seguinte O homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, assim como tantas outras da filosofia que às vezes foram traduzidas de forma mais resumida ou foram retiradas do contexto está faltando um pedacinho que dá todo o sentido a ela e que torna a nossa compreensão um pouquinho melhor. Já já eu te explico que pedaço é esse que falta mas antes, vem aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui se você não é novo por aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo se você tá inscrito porque o YouTube tá tirando algumas inscrições e talvez ele tenha feito isso com a sua conta. Não esqueça também de curtir esse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais caso esse conteúdo possa interessar algum dos seus amigos ou contatos. A frase completa é a seguinte O homem é a medida de todas as coisas daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. A primeira explicação e a mais óbvia que a gente pode tirar dessa frase retirando inclusive do seu contexto ali que é o contexto dos sofistas é justamente uma defesa do relativismo. O Protágoras disse que ele estava inspirado na filosofia do Heráclito esse sim, um filósofo pré-socrático que defendia que toda a realidade é fruto de uma mudança constante. Ora, ele olha pra essa filosofia e percebe se tudo está em todos os sentidos mudando então não há nenhum tipo de verdade que seja universal, fixa e que alcance toda a eternidade ou todos os espaços. Assim, não só as coisas materiais mas também como aquelas coisas que são frutos do discurso e das ideias também tem uma espécie de fluidez e uma espécie de mudança constante. Assim sendo, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas uma espécie de régua para o mundo ele está dizendo que sim, depende do homem dizer o que uma coisa é e o que ela não é o que uma coisa pode fazer o que ela não pode fazer determinar o seu valor a sua significação e também o seu uso. Então, está aqui ligado o nível do discurso do pensamento e também o nível da verdade. Dessa forma, não podemos dizer então que as coisas é que determinam o ser humano e sim, o ser humano é que determina as coisas. Dessa maneira então já está dito inclusive num diálogo platônico chamado Protágoras o mesmo nome do filósofo quando Platão põe para conversar Sócrates e Protágoras a questão do ser não existe o ser em si as coisas para os sofistas elas estão em constante manipulação do ser humano então essa régua ela vai fazer as coisas valerem de acordo com a vontade individual assim, Protágoras está diametralmente oposto à filosofia de Sócrates que defende inclusive que as ideias elas já são universais elas já pré-existem ao ser humano e precisam somente ser descobertas nesse sentido Protágoras diz que não as ideias são um construto do ser humano e por isso elas podem ser utilizáveis e manipuláveis de acordo com o que eu já disse com a sua vontade então vamos aprender aqui a aplicação disso no pensamento dos sofistas primeira reverberação é justamente na tentativa de defender um relativismo uma crítica o que seria então essa verdade universal a verdade ela dura então por isso que essa segunda parte da frase é importante enquanto são enquanto não são ou seja, não há uma eternidade para os valores para as significações assim a verdade ela é móvel e ela depende do tempo, do espaço de quem fala, dos interesses de diversas variáveis que inclusive podem modificar a situação segunda característica a retórica a verdade agora é submissa ao desenvolvimento da argumentação da pessoa ou seja, eu posso argumentar o que eu quiser que se a minha argumentação for boa e convencer essa será portanto naquele momento uma verdade válida e por último a gente pode falar também de um utilitarismo ético ou seja, as verdades elas não são só variáveis de acordo com o uso argumentativo mas também com o uso prático ou seja, a moral, a ética, a ação da pessoa será considerada boa ou má de acordo também com o seu uso de acordo também com a sua manipulação e os interesses individuais então, para exemplificar poligamia está certo ou errado? depende da cultura que analisa e o uso que isso vai ter para aquela cultura ah, está quente ou está calor? depende também de quem recebe essa sensação térmica se ela vem, por exemplo, de uma cidade mais fria ou de uma cidade mais quente ah, mentir é correto ou é incorreto é bom ou mal? depende também de seu uso então, o homem é a medida de todas as coisas por hoje é só a gente se vê numa próxima tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau